Cara, nossa, peraí, eu me empolguei, né, e eu tinha gravado um vídeo, né, curto, falando do João Carvalho, né, que era o MS Barney, do DR, e o Ian Neves, do História Pública. E, mano, o João tinha falado que ele leu tudo de escola austríaca, e o Ian tinha falado, ah, não, qual foi o pior autor, né, ah, foi o Rothbard, eu tinha falado, ah, não, porque o camarada Lenin disse pra gente que a gente tem que ler os economistas liberais, cara. E aí eu tinha trocado eles, né, eu troquei que eles não leram Teoria e História em primeiro lugar, e logo nesse curto trecho, eles já demonstraram que não leram Teoria e História. Quando eles falaram, ah, não, essa praxeologia, cara, nos livros, ela é muito mais a histórica do que nos resumos, não sei o que, e aí, eu até tinha levantado, né, o livro do Mário Ferreira do Santos, eu peguei todos os livros e mostrei, livro a livro, né, e eu falei, ah, mano, com certeza eles não leram a Filosofia da Crise do Mário Ferreira do Santos, porque eles entram nessa filosofia de crise, até por serem marxistas, né, mas entram nessa filosofia de crise, de desconsiderar a oposição, né, os orbes antinômicos da estrutura da realidade concreta, que a realidade concreta, ela tem várias antinomias, né, e você focar em apenas uma dessas antinomias é você fazer uma abstração da realidade e a sua teoria, ela não tem respaldo na realidade concreta, ao contrário do que os materialistas realmente acreditam, né, eles acreditam realmente que eles têm um respaldo na realidade, e já eliminou a forma por definição, né, e eu tinha levantado um monte de livro, peguei o MTPS do Kirchner, que com certeza o João Carvalho não leu, que foi um dos vários livros da Escola Austrália que provavelmente ele não leu, do Rothbard, eu também levantei que tem o livro de HPE do Rothbard em três volumes que ele certamente não leu, o livro do MES, né, que é o Man Economy and State, que ele também não leu, Ação Humana também não leu, principalmente porque, né, o Mises, ele dá uns argumentos em relação à evolução histórica e à praxeologia, e também tem o Economia e Conhecimento do Hayek, que complementa, porque existe uma teoria evolutiva, inclusive uma teoria evolutiva de conhecimento que eu sempre bato na tecla, que é complementar à praxeologia, então a gente tem que entender que existe uma complementaridade entre teoria e história, e que é um salto indutivo, você querer um framework analítico, né, que seja histórico, porque se ele for histórico, ele necessariamente vai generalizar algo particular, porque a história, ela é particular, ela faz parte de uma, de eventos individualizados, né, e você não pode pegar do particular e ir por geral, porque você faz um salto indutivo, né, e esse é o problema de se fazer teoria baseada na história, você não consegue tirar o framework analítico geral da particularidade. E outras coisas que eu coloquei que eles não leram também foi o Socialismo, o Cálculo Econômico em Função Empresarial, do Ressus Huerta de Souto, também teve a parte visual, foi interessante para mostrar os calhamaços que eles não leram, né, mas também tem o Moedas Crédito Bancário e Ciclos Econômicos também do JHS que eles certamente não leram, que mais que eu peguei, só ver se eu não deixei passar mais nada, Governo Onipotente não leram, O Caos Planejado também certamente não leram, que também é um livro que incomoda bastante eles junto com Teoria e História, e o que eu troquei de verdade, cara, que eu troquei até 12, mano, que puta que pariu, velho, se o João Carvalho leu esse livro, cara, ele tá de parabéns, mano, que eu acho que ele não tem nem capacidade de conhecimento de álgebra o suficiente para ler esse livro, que é o Pure Theory of Capital, do Hayek, né, que é um livro extremamente complexo que nem a maior parte dos economistas ortodoxos não conseguiram ler, realmente se ele leu toda a obra de Hayek, toda a obra de Hayek, ele já tá de parabéns, cara, se ele leu toda a obra econômica de Hayek, o Individualism and Economic Order, se ele leu tudo isso, ele tá de parabéns, inclusive austríacos que só tem alemão, se ele já leu os tratados de outros austríacos menos conhecidos como Perbeiland, se ele leu a obra inteira do Kirchner, todos os artigos científicos e periódicos austríacos, todos, 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 se ele sabe, se ele leu o Lachman, se ele leu o Lachman, parabéns, João Carvalho, se você leu o Lachman, se você consegue provar, porque o ônus da prova é tudo seu, cara, e levantar toda a bibliografia de tudo que você leu, e sintetizar as ideias e as controvérsias internas da escola austríaca, cara, eu tiro o chapéu pra você, cara, mas eu acho que você não conseguiria ler a totalidade de livros da escola austríaca em vida, incluindo, e a coisa fica ainda pior quando a gente fala de papers, tá, male, male, e isso, até isso eu acho difícil, você leu os livros mais famosos, cara, eu realmente duvido muito que você tenha lido esses livros, eu vou depois dar uma olhada, em geral, no podcast, vou levantar os pontos, então, você já tem um ônus da prova bem complicado aí, já tem uma pica bem grossa pra resolver, é, ah, o Capital in Interest, do Bombaver, que certamente não leram, também outro livro que vocês não leram, de escola austríaca, que eu seguramente falo, os do Manger, de epistemologia eu tenho certeza absoluta que vocês não leram, absoluta, falo assim, seguramente, Capital in Interest, não leram, também, porque ele faz uma crítica, não só a Marx, mas as teorias do Capital in Vigentes, até então, Karl Marx and the Close of Resistance, não leram, também, tô até falando de alguns livros que eu mesmo não li, e olha que eu sou um cara que estuda escola austríaca já há alguns anos, do Hoppa, pode ter alguns que vocês não leram, também, mas é isso, cara, só de ler The Pure Tear of Capital, tá bom? Tenta ler The Pure Tear of Capital, João Carvalho, eu duvido se eu conseguir, e se você explicar pra mim o que é capital heterogêneo na escola austríaca de economia, e a relação com a controvérsia de resweeting, da economia neoclássica, da controvérsia de Cambridge, se você me responder isso, cara, eu vou dar o mínimo de atenção pro que você tem a dizer de escola austríaca, sério. Ai, cara, Ação Humana eu não leo, Ação Humana eu tenho certeza que não leo, cara. Forte abraço. E vários outros livros. O ônus da prova é todo seu. Faz uma listinha aí e me manda.